Como introdução a esse assunto, eu recomendaria que vocês lessem no livro do Hermann Hesse, que se chama O Pequeno Mundo, há uma pequena novela chamada O Reformador do Mundo, que é um resumo muito esquemático da experiência que o Hermann Hesse teve nessa mesma comunidade e que, de certo modo, é um resumo da experiência que muitas pessoas tiveram. Não chega a ser um romance, eu acho esquemático demais para ser um romance, e mesmo como novela, não é dos grandes escritos do Hermann Hesse, mas tem importância pelo seu valor documental, como mostra-se do espírito da época. Aquilo poderia funcionar mais ou menos como o esboço, o plano de um romance a ser desenvolvido, porque o assunto é muito complexo e ali ele está reduzido a sua esquemática mais simplória. Então, eu tenho a impressão que o Hermann Hesse anotou aquilo brevemente para mais tarde tratar do assunto e não teve ocasião de voltar, mas eu recomendo que leiam, porque como documento do século XX é uma das coisas realmente importantes. Ele conta a história de um jovem que se formou em belas artes, ele queria ser crítico de arte, avaliador de arte, uma coisa assim, e foi ficando cada vez mais desiludido com o artificialismo dos estilos que estavam então em voga. E sempre ele buscando alguma coisa autêntica, que tivesse um valor humano, etc. Ele acaba... Por um lado, acontece duas coisas para ele. Por um lado, ele conhece uma moça que mais ou menos se apaixona por ele, a moça muito culta, eles vêm conversando a respeito desses assuntos que lhes interessam, e por outro lado, ele toma conhecimento de comunidades que estão se formando e propondo um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida que é marcado, então, pelo vegetarianismo, pela liberdade sexual, pelos... alguns pendores anarquistas, socialistas, mais ou menos tudo misturado, e que se distinguem dos outros fisicamente pela sua indumentária. Eles se recusam a usar as roupas burguesas, então, vivem em túnicas, como se fosse do tempo dos romanos, sandálias que eles mesmos fabricam, e tentando voltar uma espécie de uma simplicidade natural, o que lhes parecia natural. Nós vamos voltar a esse tema do natural mais adiante. Mas, de qualquer modo, essa busca do retorno à natureza é uma coisa que aparece, como observou muito bem, tem um historiador desse assunto, que se chama Martin Green, ele observou que todo o fim de século retorna a esse tema, da volta à natureza. Então, houve isso em 1790, 1890 e 1990 também, de novo, né? Então, isso retorna ciclicamente. Por outro lado, a própria preocupação com o espírito da época é um sinal do espírito da época, porque nós não temos sinal de nenhuma outra época anterior, ao século XVIII, que se preocupasse com o seu próprio espírito como unidade. Quer dizer, qual é o sentido desta época, e para onde nós estamos indo, e, sobretudo, este hábito de falar em nome da humanidade usando a primeira pessoa do plural, nós. Nós estamos indo para cá, para cá, e nós estamos experimentando isso. Nós quer dizer vagamente a humanidade, mas não temos o menor sinal de que as pessoas que falam dessa maneira tenham pesquisado a opinião pública para saber se realmente nós pensamos assim, né? Então, a famosa pergunta, nós quem encarar a pálida, né? Pode ser um negócio, pode ser com você, você pode estar se sentindo assim, o outro pode estar se sentindo uma coisa completamente diferente, mas este estilo, né, de avaliar a nossa situação na época se torna ele próprio um sinal do espírito da época. E isso se repete de tempos em tempos e tem se tornado uma constante, na verdade, cada vez mais intensa. O número de pessoas que falam a respeito do nosso destino, das nossas experiências, é cada vez maior. Aqui nos Estados Unidos, é uma infinidade de autores que falam assim. Então, curiosamente, o Monte Verità, que foi uma experiência que condensou praticamente todos os movimentos revolucionários, reformistas, tipo Nova Era, do século XX, condensou tudo. Ele nunca foi objeto do estudo como deveria. Claro, há alguns historiadores que se dedicam a isso, mas são poucos e raros. Na maior parte dos casos, o historiador acadêmico olha isso mais como um treco exótico, quer dizer, um bando de malucos. Mas quando nós vemos as propostas desse bando de malucos, elas se repetem ao longo do tempo e até hoje. E nessas mudanças propostas por eles, existe um investimento cada vez maior de poder e de dinheiro por parte de grandes fortunas que objetivam forçar essas mudanças civilizacionais. Então, parece que os malucos não são tão malucos assim. Então, alguém decidiu levá-los a sério no aspecto prático, mas não no aspecto do estudo. Quer dizer, aquilo que os historiadores desprezam, os grandes donos do poder, tipo Jorge Soros e Bill Gates, etc., estão levando muito a sério e investindo muita coisa nisso. Então, bom, eu vou ler aqui e interromper com comentários. Então, Monte Verità, a montanha da verdade, foi uma comunidade naturista, vegana, ocultista, artística, erótico, nudista, revolucionária, fundada em 1900 no topo de uma colina de 300 metros de altura, na modesta vila de Ascona, condado de Tichino, Suíça, por Henry Öderkoven, filho de um industrial holandês, e sua amante, Ida Hoffmann. Quem primeiro me falou dessa comunidade foi a cérebre astróloga germano-brasileira Emma de Marcheville. Marcheville é um nome francês que ela pegou do marido, era Emma Breffoltz, alemã. Emma de Marcheville, que, como sobrinha de Ida Hoffmann, ali passara parte da sua infância, abrilhantada pela convivência com artistas e pensadores, gênios e malucos de toda sorte, entre os quais Carl Gustav Jung, Hermann Hesse, Isadora Duncan, o príncipe anarquista Kropotkin, Rudolf Steiner, Stefan Jorg, Dias Flores, Max Weber, assim como o criador da dança moderna Rudolf Laban, Gustav Stresemann, que viria a ser o chanceler da Alemanha por 102 dias durante a mal fadada República de Weimar, prêmio Nobel da Paz de 1926, e o igualmente mal fadado psiquiatra e psicopata Otto Gross. Otto Gross, durante algum tempo, Sigmund Freud, chegou a vê-lo como o seu sucessor na liderança do movimento psicanalítico. Mas depois Otto Gross foi se metendo em encrencas cada vez mais complicadas e estragou sua reputação. Embora o fenômeno fosse intensamente atraente pelo peso histórico dos personagens envolvidos, não me dei conta, na ocasião, de que ali se concentravam pela primeira vez, numa michorde esplêndida, os germes dos principais estilos artísticos e literários, modas culturais e correntes políticas que viriam a marcar a história do Ocidente no século XX e continuam a marcá-la até hoje. Foi como se todas as angústias, todas as insatisfações, todas as correntes de rebelião política, estética, religiosa e sexual que se avolumavam em segredo por baixo da ordem aparente da Europa industrializada e racionalizada, tivessem, atraídas por uma afinidade mágica, se concentrado num só ponto do globo para dali se espalhar por todos os continentes. Os ventos de mudança que ali convergiam sopravam em todas as direções. Malgrado suas incongruências e incompatibilidades internas, o programa ostentava a unidade das suas pretensões no título Lebensreform, nada menos que a reforma da vida. Não se trata de uma reforma política, de uma mudança de regime, de uma mudança econômica, a reforma da vida. Os moradores da comunidade, moradores e visitantes, muita gente não morou ali, mas passou algum tempo, os moradores da comunidade enxergavam na sua montanha uma das pontas do eixo do mundo, Axis Mundi, o lugar certo para começar uma nova humanidade ou um novo inferno. O significado profundo desse movimento e a vastidão das consequências que simbolicamente anunciava não se deixam apreender sem um recuo de muitos séculos. A história do Monte Verità começa em verdade no tempo das catedrais. Então, vamos ver, como foi possível acontecer isso? O Monte Verità aparece assim, ele aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Por um lado havia em Munique, sul da Alemanha, a capital da Bavária, um movimento intelectual muito intenso, um movimento artístico, e foi dali que partiu a ideia do Monte Verità. Então, as pessoas se reuniam ali em Munique, falavam o respeito, trocavam experiências e acabavam indo para o Monte Verità ou comunidades semelhantes, porque houve outras também ali em torno, uma delas fundada pelo próprio Bakunin, o líder anarquista. Mas não era uma comunidade como essa que houve no Brasil, a Colônia de Cecília, que era assim, formalmente anarquista. Não. Ali era anarquista no sentido muito mais amplo do que o anarquismo político. Era um anarquismo político, religioso, sexual, ético, etc. Percorrendo, agora eu vou recuar historicamente para ver como foi possível dentro da evolução histórica europeia chegar a esta situação. Percorrendo as gravuras do livro maravilhoso em que o arquiteto Luiz Chalbono Lassé colecionou as imagens de animais que nos templos católicos da Idade Média representavam a figura do Cristo, temos o vislumbre de uma época para a qual a sentença Os céus e a terra celebram a glória de Deus ainda tinham sentido concreto e presente. Além do bestiário, Chalbono Lassé pretendia ainda compor um florilégio e um lapidário. Não só os bichos, mas também as flores e as pedras eram a manifestação visível da ação divina, da presença divina. Essa concepção não era só estética, mas científica, como se vê nas obras de Santo Alberto Magno, por exemplo. Só o espírito mesquinho das épocas subsequentes pode ter enxergado na alquimia um antepassado grosseiro da química moderna ou um expediente de falsários empenhados em fabricar ouro. Ela era, na verdade, uma ousada tentativa de sondar a ação do espírito na matéria por meio de uma rede intrincada de forças intermediárias, entre as quais, obviamente, as influências dos astros. Santo Tomás de Aquino, seguindo seu mestre Alberto Magno, afirma resolutamente que Deus move todos os corpos inferiores por meio dos superiores, os quais, agindo sobre o corpo humano, podem conquistar as operações da inteligência e despertar paixões capazes de alterar significativamente a conduta. Eu pus uma nota aqui. Considera um ato de subserviência intelectual à modernidade a tentativa de C.S. Lewis de revalorizar esteticamente a simbólica medieval, sem nem por um instante admitir que houvesse nela algo mais que uma beleza desprovida de verdade. Tem isso aí, está no livro C.S. Lewis, The Discarded Image, uma introdução à literatura da Idade Média da Renascença. Não duvido de que, quando ele chamou René Guénon de charlatão, houvesse nisso uma ponta de despeito pela compreensão superior que o escritor francês tinha do simbolismo. Guénon foi um agente do imperialismo islâmico, mas não com charlatão. O advento do cristianismo não aboliu a antiga visão pagã de um universo cheio de deuses, como o chamava Heráclito, apenas reorganizou a pluralidade caótica de forças sutis da natureza num todo sinfônico em que se ouvia por toda parte sob formas infinitamente variadas a mensagem de Deus. Nesse mundo repleto de vozes, o homem da Europa cristã não se sentia apenas ligado ao ambiente material por uma rede de significados, mas também por um elo vital a todos os outros membros da espécie humana. Ian Ruizinga, no clássico Outono da Idade Média, relata que nas cidades da Europa medieval, os menores acontecimentos, uma viagem, o nascimento de um bebê, dava ocasião a grandes explosões de emoção coletiva. Na execução de um delinquente, o carrasco, abraçado ao condenado, pedia-lhe perdão ante os olhos da multidão que chorava copiosamente. O pecado não era considerado uma anormalidade, mas o destino comum da espécie humana, que não convidava ao desprezo, mas à piedade. Era frequente que os pecadores contumazes terminassem sua vida num mosteiro, buscando a redenção pela prece. Separadas pela estratificação social, castas e classes se sentiam unidas pela emoção religiosa, pela submissão comum aos sacramentos, por atos públicos de penitência e, nas cruzadas, pela solidariedade guerreira entre nobres e plebeus. Vários fatores contribuíram para quebrar a unidade do imaginário cristão e aprisionaram os homens num mundo banalizado e opressivo, do qual algumas almas insatisfeitas viriam a buscar refúgio no Monte Veritá. O mais decisivo desses fatores veio, é claro, da ciência. No seu livro Il Saggiatore, de 1623, Galileu Galilei introduziu uma distinção entre as qualidades primárias e secundárias dos corpos. Aquelas, a grandeza, as proporções, o peso, o movimento, a posição, existiam nos corpos em si mesmos e ainda tinham a vantagem de poder ser representadas matematicamente. As segundas, como a cor, o gosto, o som, o cheiro, dependiam do observador humano e eram, portanto, subjetivas. Galileu chega a afirmar que objetivamente elas nem existem, são produtos da nossa imaginação. Entre aspas. A distinção, sem maiores discussões, foi aceita por Descartes, Boyle, Hume, Gessandie, Berkeley e Locke, incorporando-se ao vocabulário da filosofia natural, e depois ao senso comum, no sentido vermuxiano, da humanidade ocidental. As consequências foram portentosas. De um só lance, o universo inteiro dos objetos sensíveis tornava-se duvidoso, só restando de certo e confiável as suas propriedades matemáticas. Era o mesmo que dizer, a humanidade inteira, o conjunto dos homens naturais, viviam num mundo ilusório. Só os cientistas com sólida formação matemática estavam firmemente instalados no real. com essa bifurcação, como achou o professor Wolfgang Schmitt, Galileu abolia a concepção aristotélica, segundo a qual todos os corpos são compostos de matéria e forma e se distinguem uns dos outros pela forma. Significativamente, a forma não entra na lista galilaica nem das qualidades primárias nem das secundárias. Ambos os tipos de qualidades são sensíveis, mas os sentidos sendo desprovidos do auxílio matemático já não são testemunhas confiáveis da realidade dos objetos. Essa bifurcação inaugurou a era do fenomenismo em que a humanidade vive perdida entre meras aparências, sem poder apreender a verdadeira realidade, quer esta seja constituída de arquétipos matemáticos, quer seja admitida, como será com Kant, como um mistério inacessível. Malgrado a sua utilidade prática para as ciências físicas e malgrado o prestígio quase sagrado de que ainda desfruta na imaginação popular, a distinção era de uma grosseria incomparável. Como tenho explicado insistentemente nas minhas aulas, a forma no sentido aristotélico não é só o formato vizinho dos objetos, mas a sua fórmula interior, o seu algoritmo, a sua lei de proporcionalidade intrínseca, como a chamava Mário Ferreira dos Santos, a qual faz com que eles sejam o que são e não outra coisa. Se entendemos isso, é lógico e inevitável que cada objeto possua, junto com as suas qualidades primárias, uma capacidade determinada para emitir sinais que, captados diferentemente por observadores distintos conforme as respectivas estruturas do seu aparato de percepção, nem por isso deixam de refletir na variedade mesma das impressões que produzem a unidade interna do objeto emissor. Por exemplo, o mesmo objeto emite diferentes sinais para diferentes receptores conforme a estrutura e percepção de cada um desses, mas nem por isso deixa de haver uma unidade na fonte emissora. uma flor, você pode dizer, bom, essa léia parece vermelha porque o nosso aparato de percepção capta sim os raios luminosos que batem em cima dela e nos emitem então um sinal. Mas um outro bicho pode ver uma coisa diferente, uma mosquita, por exemplo, não acha que a azaleia é vermelha, ele acha outra coisa. Então, eu digo, muito bem, mas de onde estão vindo esses sinais? Para mim e para o mosquito? Da mesma, a azaleia. Então, o Galileu confunde a multiplicidade dos sinais emitidos para diferentes observadores, diferentes receptores, ele confunde isso com objetivo e subjetivo e não tem absolutamente nada que ver. muitos desses sinais e sua variação conforme o meio luminoso, espacial e acústico são hoje mensuráveis e matematizáveis, isso é que é o pior de tudo, provando que aquilo que Galileu considerava subjetivo e imaginário é perfeitamente real e objetivo. O erro da concepção galileica em si era quase um nada se comparado à vastidão e gravidade das suas consequências culturais. Edmond Rousseau assinalou que a troca dos objetos da percepção real pelos seus esquemas matemáticos levou a inumeráveis becos sem saída na filosofia e na ciência, mas o efeito principal e imediato foi bloquear o acesso à simbólica cristã. Se, nos objetos percebidos só os dados quantitativos eram reais, o resto só poderia ser simbólico na imaginação de poetas e malucos. O imenso sistema da cosmologia simbólica medieval reduzia-se assim a um dicionário de figuras de linguagem. Ou seja, essa simbólica já não estava na natureza, estava na imaginação das pessoas que olhavam a natureza e concebiam essas coisas. Então, em vez de um simbolismo natural, nós temos um produto cultural. se o céu e a terra cantavam a glória de Deus, isso não tinha mais valor cognitivo do que as fantasias de um bêbado. O impacto dessa mudança foi ainda mais profundo nos países de confissão protestante, onde o ascetismo cognitivo de Galileu se mesclava a dois outros fatores para gerar o ambiente seco e severo do mundo burguês. Em primeiro lugar, o ascetismo visual, que condenava como idolátrica a devoção às imagens e de um só golpe foi um ponto final na experiência na esplêndida da história da arte sacra medieval. Se as igrejas católicas eram como livros que traduziam em formas visíveis toda uma cosmologia, os templos protestantes eram apenas lugares de reunião sem nenhum significado particular. Assim o são até hoje. E hoje em dia, mesmo esse estilo protestante, o templo protestante, invadiu também a igreja católica. Hoje, qualquer edifício pode servir como igreja católica. ele não precisa obedecer às regras da simbólica cristã. Ele não precisa em si mesmo significar nada. Você compra um galpão, ele serve. Ou então, cria uma coisa como aquela horrível catedral de Brasília, que é um cacho de banana virada de cabeça e diz que é uma catedral. Tudo pode. Eu sugiro que vocês leiam o livro do Michael Rose que chama Ugly as Sin. O que fizeram com a arquitetura sacra do mundo moderno. Então, isso aí, evidentemente, começa da confluência dessas duas linhas de forças que são totalmente independentes. Por um lado, a ciência galiláica com a sua redução das aparências sensíveis a produtos da imaginação humana e, por outro lado, o ascetismo visual protestante que suprime as imagens e, portanto, suprime toda a estética do templo cristão. Se você pega, por exemplo, qualquer catedral da Idade Média, você pode ler aquela catedral durante meses e você não vai acabar. Você tem todo um sistema cosmológico, um negócio de uma complexidade, de uma riqueza. absolutamente extraordinário. Você pode dizer que praticamente toda a doutrina cristã está ali gravada em pedra. E isto não era assim só porque as pessoas queriam, mas porque o próprio templo deveria documentar na sua existência física aquilo mesmo que ele estava veiculando. Então, essa unidade do sentido e da forma e da experiência religiosa, tudo isso se perdeu. graças a essa confluência de dois fatores. E note bem, nós estamos falando aqui, estamos falando de coisas que se deram no ambiente alemão. Não foi na França nem na Itália, era alemão. A simbólica não desapareceu só da imaginação popular, mas do próprio espaço terrestre. em segundo lugar, o predestinacionismo que separando antecipadamente os eleitos e os condenados, mas sem que houvesse meio de distingui-los na vida real, só deixava ao crente a alternativa de comportar-se em público como se fosse um dos eleitos para evitar escândalo. É até obrigação. não sabemos se estamos eleitos ou danados, mas se eu me comportar como um danado eu estou dando um mau exemplo, então daí eu estou danado mesmo. Isso eu comprovaria só que eu estou entre os danados. Então eu tenho que me comportar como se fossem os eleitos, ainda que eu sejam os danados. A solidariedade dos santos e dos pecadores nos sofrimentos comuns do destino humano era substituída pela convivência ascética entre os eleitos que cultivavam o sacrosanto horror dos desviantes e dos réprobos. Toda a origem do moralismo moderno é essa aqui. Ao passo que na Idade Média é uma mistura, uma mixórdia de santos e pecadores é quase como na proximidade muito grande. Também, vamos dizer, as histórias de conversões de ladrões e assassinos que se convertiam, cenas, vamos dizer, de arrependimento público. Isso tudo era muito comum na Idade Média. De repente, não. Aqui estamos nós, os santos e lá, os pecadores. Nós não nos metemos com vocês. A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez e das boas aparências. Você vê que instantaneamente a Europa se recobre de pessoas vestidas de preto. É um traje austero, sem toda aquela parafernália, aqueles adornos da nobreza medieval, que adornos que não eram só da nobreza, marcavam toda a estrutura de classe. Você, pelo traje, você sabia qual era a origem social do sujeito, qual era a ocupação deles. Tudo isso desaparece e cria-se uma uniformidade do traje, pelo menos entre as pessoas de certo nível social. Todo mundo vestido de preto. A moral tornava-se assim indistinguível da decência, da austeridade no traje e na conduta, da polidez das boas aparências. Tudo aquilo que na era moderna, sobretudo nos meios germânicos e anglo-saxônicos, mesclando-se ao prestígio crescente da ciência e da medicina, viria a formar a imagem da normalidade. Você sabe como a visível disso foi a mudança na indumentária. Os trajes da antiga nobreza, com seus adornos, brasões e tecidos multicores, eram emblemas genealógicos, onde o observador pôde identificar imediatamente, pelos signos heráldicos, a posição social do indivíduo, seus deveres de Estado e a história da sua família. De repente, tudo isso desaparecia, substituído pela uniformidade austera dos trajes negros, onde um pastor só se distinguia de um comerciante ou de um funcionário civil por algum sinal discretíssimo por trazer uma bíblia debaixo do braço, enquanto o outro trazia um livro de contabilidade. A moderna psiquiatria assinala como um dos primeiros sinais da síndrome depressiva a desimaginação, o empobrecimento do imaginário. Então, podemos dizer que essa época veio, em parte, pela ciência, em parte, pela reforma protestante, uma desimaginação, um empobrecimento terrível da imaginação coletiva. Como uma espécie de compensação, a imaginação se volta mais para o mundo das emoções individuais. Aí começa, por exemplo, o gênero romance, começa a investigar mais as coisas da alma individual, etc. e o espetor recua, sai da cena pública e volta para a intimidade. Começa a entender de que estavam fugindo os primeiros auto-exilados alemães do Monte Veritá, mas a coisa não para por aí. Da Antiguidade até o fim da Idade Média, os governantes, reis e imperadores só eram reconhecidos quando sagrados pela Igreja, em consonância com a noção tradicional de que Jesus dera a Pedro e a mais ninguém as chaves dos dois reinos, a autoridade espiritual e o poder temporal. Lutero e Calvino, que haviam rejeitado a autoridade da Igreja e não aceitavam nem mesmo a ideia de um clero, muito menos a sucessão apostólica, não tiveram remédio se não concluir e espalhar que a autoridade dos governantes civis vinha diretamente de Deus, sem intermediários. Ironicamente, mais tarde, seus discípulos inventaram e até hoje a massa evangélica americana acredita piamente que a Igreja Católica é que havia inventado o direito divino dos reis, doutrina opressiva da qual a humanidade sofredora foi libertada pela reforma protestante, que na verdade foi a reforma protestante que inventou isso. Elevando assim ao sétimo céu o poder e a soberba dos governantes e ao mesmo tempo as igrejas protestantes apregoando a livre interpretação pessoal da Bíblia em vez da obediência aos canos da tradição se esfarelavam em mil seitas diversas desarmando-se pela peronidade contra o monstro que elas mesmas haviam criado. Você coloca o governante como se fosse o enviado de Deus e em seguida quando ele oprime você fala bom, você não tem mais uma igreja unificada para reagir a ele você tem mil seitas esfareladas. Não espanta que daí por diante o Estado Nacional fosse ampliando cada vez mais seu raio de ação e usurpando áreas antigamente submetidas à autoridade da igreja como por exemplo a educação e a moral. A filosofia que no século subsequente se desenvolveu na Alemanha protestante concorreu decisivamente para esse resultado que de certo Lutero e Calvino não previram nem mesmo em sonho. Immanuel Kant 1724-1804 cavou mais fundo o abismo que Galileu havia aberto entre o conhecimento humano e o mundo. Ele acreditou ter descoberto que tudo o que conhecemos reflete apenas a estrutura do nosso modo de perceber e pensar e não necessariamente as coisas mesmas. Ele não negava a existência destas últimas mas afirmava que só podemos conhecer aquilo que nos chega seja pela experiência sensível que é determinada pela forma dos nossos órgãos de percepção seja pelo nosso pensamento que não produz senão esquemas formais derivados da estrutura da nossa razão. Nos dois casos as coisas em si isto é as coisas consideradas independentemente do observador humano ficavam de fora. Resultado não há mais um conhecimento objetivamente verdadeiro apenas um conhecimento adequado às exigências da razão tomada no seu mais alto patamar de desenvolvimento na situação dada. Isso consolidava de uma vez por todas o poder da classe científica como detentor do único conhecimento válido enquanto os demais homens andavam as tontas no mundo de aparências. Mas completando e ao mesmo tempo contestando Kant George Hegel 1770 1831 observou a mais alta e desenvolvida expressão da razão humana não eram as ciências e sim o Estado do qual o sistema inteiro das ciências era apenas parte e instrumento. Olha só. A ideia pegou. Até a destruição do país por duas guerras mundiais o sonho de todo alemão dotado de algum QI era tornar-se um servidor competente da máquina estatal seja como funcionário da administração da justiça ou da polícia seja como oficial das forças armadas seja como professor universitário e cientista. Havia ainda outra implicação não sendo possível conhecer as coisas em si muito menos se podia saber algo do que estivesse para além dos limites da experiência sensível Deus, os mundos espirituais e a imortalidade da alma mas dizia Kant acreditar nessas coisas ou pelo menos agir como se acreditasse era obrigação de todos ou seja quer dizer nós não podemos saber nada a respeito de Deus da imortalidade mas nós temos que acreditar nessas coisas porque se não acreditamos não seremos suficientemente humanos então ele impõe como obrigação moral aquilo que ele mesmo diz que é cognitivamente impossível mas dizia Kant Kant levava assim as últimas consequências a redução protestante da religião à moral e da moral à decência então as nossas ideias sobre a imortalidade sobre Deus etc não tem fundamento cognitivo algum mas tem um fundamento moral então a moral está acima de todo conhecimento moral está acima da realidade a conduta do homem decente cumpridor dos seus deveres refletia-se no sucesso dos seus empreendimentos autorizando o caso fosse religioso a sentir-se como um dos eleitos e caso não o fosse a ser bem aceito numa sociedade quando a conduta do crente e do ateu unificadas no culto comum da decência e marcadas pela mesma rigidez e transigente na defesa das aparências não se distinguiu significativamente uma da outra nas últimas décadas do século XIX tal era o espírito na classe dominante alemã e não espanta que muitos jovens de talento vissem nisso um bom motivo para fugir para o monte veritar então você tinha um moralismo institucionalizado que já não era protestante já era mais do tipo racional científico mas com todo um apego a conduta decente a ordem estatal etc tem um dos personagens do monte veritar que é o Otto Grosso o Otto Grosso foi um dos apóstolos do Sex Libre um dos primeiros apóstolos formais da liberação sexual inclusive ele incentivava a própria mulher a ter filhos com outros homens o problema de quem ia cuidar dos filhos mas aí era outra outra questão e o pai do Otto Grosso era um professor de direito penal e foi o criador dos métodos policiais de investigação que estão em uso até hoje eles eram gêneros também mas era um homem ateu mas estritamente moralista e que vendo a conduta do filho ele mesmo forçou a internação do filho no hospital psiquiatra então isso seria a atitude normal da classe dominante alemã naquele tempo perante esses fenômenos não há mais inspiração religiosa nessa moralismo justamente na época em que estavam se formando as mentalidades dos futuros habitantes do Monte Verità o processo de expansão da autoridade estatal que viria a fazer do Estado o onipresente mediador de todas as relações humanas inclusive as mais íntimas deu um passo gigantesco o advento do matrimônio civil o primeiro sinal veio da Genebra protestante onde João Calvino decretou que para um casamento ser válido a cerimônia religiosa não bastava era para você registrá-lo nas repartições do governo isso é a primeira pela primeira vez na história humana na Inglaterra que em 1534 tinha rompido a subordinação ao Vaticano e inaugurado uma religião estatal sob o comando do rei uma lei de 1792 estabeleceu que só seriam reconhecidos pelo governo os casamentos oficiados na igreja anglicana num tempo quaker ou numa sinagoga os casamentos católicos ficavam ipso facto invalidados a revolução francesa estabeleceu a prioridade absoluta do casamento civil sem o qual a cerimônia religiosa não seria válida Napoleão Bonaparte estendeu a medida a todos os países da Europa sob ocupação francesa então foi sair o código civil Napoleão instituiu o casamento civil numa medida que jamais tinha existido antes hoje as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas acham que é natural não é natural nada foi um que inventou e o que um inventou o outro pode desinventar ou contestar na Alemanha vários estados independentes adotaram o mesmo critério estendido para toda a nação tão logo esta foi unificada em 1871 sob o comando do fanático anticatólico príncipe Otto von Bismarck a lei do casamento civil de 1875 só reconhecia como vários os casamentos oficiados por um representante do estado a medida do casamento perdia todo o caráter sacramental e simbólico reduzindo-se a um contrato civil carimbado por um funcionário público a moral matrimonial por uma espécie de mecanismo de compensação se tornava cada vez mais rígida e intolerante o adúltero homem ou mulher já não era apenas um pecador como qualquer outro necessitado de acertar suas contas com Deus no segredo da confissão mas um amaldiçoado um réprobo indigno de ser admitido na sociedade decente são atitudes morais que as pessoas acreditam que são profundamente cristãs e você verá como foi que elas se introduziram na sociedade por um meio flagrantemente anticristão até mesmo um ídolo nacional como o filósofo Friedrich von Schellig foi durante anos afastado de suas funções universitárias por ter se casado com uma mulher divorciada o homem era o maior sucesso filosófico mas a mulher divorciou do amigo Schlegel e casou com ele pronto queimou a reputação ele teve que se afastar do ensino universitário tão forte era o preconceito o culto da decência destruiu agora do ponto de vista católico é o seguinte se eles não eram casados na igreja católica então não eram casados então não houve adultero o culto da decência destruiu vidas e esperanças por toda parte fenômeno amplamente documentado na literatura do século XIX nunca ao longo de toda a história humana o impulso sexual foi tão severamente reprimido como nessa época e nesse lugar o adultério é claro não desapareceu mas foi submetido a novas regras tácitas só dois tipos de pessoas podiam entregar-se a essa prática sem o temor de uma represália os muito pobres e semi-marginalizados que não podiam nem mesmo esperar conquistar um lugarzinho na sociedade decente e os burgueses endinheirados que tinham meios de sustentar amantes e frequentar bordéis chiques sem ferir as aparências mantendo sob opressivo controle as esposas submissas que não ousavam nem perguntar o que seus maridos faziam nas horas vagas esse era o modelo do Pater Familias alemão nessa época não tinha nada religioso nada disso na segunda metade do século XIX o progresso econômico fez a Alemanha unificada em 1871 o país mais industrializado e rico da Europa com um exército temível com seu prestígio fortalecido pela vitória na guerra contra a França 1870-1871 um establishment acadêmico científico que acumulava glórias sobre glórias e uma população crescente que subia mais de 50 milhões de habitantes a influência cultural e política econômica da Alemanha dominava uma vasta área em torno abrangendo o império austro-húngaro e uma variedade de povos húngaros, servo-croatas poloneses, romenos etc tudo isso elevava às nuvens a empática da burguesia dominante dando ao seu sistema de valores morais a aparência de uma fortaleza prisão indestrutível vocês podem ver isso aqui no romance do Jacob Vassar o processo Maurícius onde o o personagem o jovem Edsel Andergast é filho de um desses potentados um juiz de direito um ministro um homem importante e ele percebe que tem alguma coisa errada nesse mundo ele não sabe direito o que é os muros da prisão no entanto tinham algumas rachaduras a mais visível era a resistência socialista que aliada ao partido católico do barão e bispo Wilhelm Emanuel von Kettler conhecido como bispo dos trabalhadores chegou a adquirir considerável poder político e a bloquear a Kulturkampf guerra cultural do príncipe Bismarck o esforço organizado do governo para erradicar da Alemanha toda a influência da igreja de Roma mas o catolicismo continuou minoritário e nem o arranhão fez na religião civil do patriarcalismo secular quer dizer a igreja conseguiu defender o seu território mas não mudou nada no conjunto a segunda rachadura era a mania opulquista e teosófica e se espalhava nas praças letradas como uma reação quase instintiva ao culto burguês da razão da ciência da tecnologia do progresso econômico chegando mesmo a ganhar a simpatia de algumas estrelas do universo acadêmico como o astrofísico Johann Carl Friedrich Zollner o matemático e físico Gustav Theodor Fechner e o psicólogo Wilhelm Wundt ficaram cérvios às sessões de espiritismo em que o médium americano Henry Slade convidado por Zollner a despeito da sua condenação por fraude na Inglaterra jurava provar a existência dos mundos espirituais por meio de mensagens recebidas do além a partir de 1865 nada menos de 209 clubes de ocultismo foram fundados nas principais cidades alemãs compartilhando suas atividades com 69 empresas comerciais dedicadas como eles a astrologia radiestesia leitura de mãos para psicologia magnetismo etc intimamente associadas a esse movimento apareceram várias clínicas de cura natural geralmente baseadas no vegetarianismo mais estrito em que até ovos leite e peixes eram proibidos as escolas de doutrinas variavam muito incluindo a aiosofia que associava a vida natural à pureza da raça e deveria ter alguma influência aliás modesta na ideologia nazista a maior dessas clínicas no entanto parece ter sido a de Ludwig Kuhner em Leipzig um hospital completo o método de Kuhner ganhou fama internacional e chegou décadas depois de ser elogiado pelo Mahatma Gandhi por toda parte ecoava nesse ambiente o apelo volta à natureza o livro com esse título escrito por Adolf Just um médico de Hanover chegou a fazer sucesso até na América pregava total abstinência de carne álcool fumo e café assim como recomendava o homeschooling e a troca geral do vestuário burguês por saiotes infelizmente a única foto que pude localizar esse autor mostra num traje convencional a imagem viva da decência germânica não temos foto dele consagra na onda do retorno à natureza apareceram também inúmeras comunidades rurais cujos habitantes vestiam-se de túnicas bíblicas calçavam sandálias e alimentavam sobretudo vegetais cruz a mais famosa foi dos pintores Carl Wilhelm Diefenbach e Hugo Hoepner apelida do Fidus outro pintor Arthur Ustu Grezer após cumprir cinco meses de cadeia por fugir do serviço militar e após dedicar-se a uma vida errante na qual transitou por algumas dessas comunidades viria a se tornar uma das figuras estelares do Monte Verità então você entender todo o ambiente psicológico preparado ao longo de séculos que criou um determinado lugar do cosmos esta ânsia por fugir para uma natureza idílica na verdade totalmente imaginária e que não tem absolutamente nada de natural por exemplo nós não estamos falando onde que você vai um dos significados natural do termo natural se nós perguntar o que é afinal de conto natural um dos primeiros sinais que ocorre é o primitivo quer dizer o mais antigo você por mais que você recua no tempo você não vai encontrar nenhuma comunidade humana que praticasse ao mesmo tempo essas duas coisas a liberdade sexual e o ascetismo gastronômico isso aí nunca existiu isso aí foi inventado realmente na Alemanha com o nome de natural mas isso não tem nada de natural nem não tem nada de natural nem no sentido biológico nem muito menos no sentido histórico evolução cultural pior ainda dessa época se origina uma infinidade de confusões psicológicas e morais que ainda são o tecido da nossa vida de todos os dias especialmente especialmente não nem mas